Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sevilha na Espanha, vou apresentar para vocês cidades lindas, maravilhosas da nossa querida Espanha e também bem famosa mesmo e a gente está num parque aqui gente, mas claro, já deixando seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal que a gente faz blog aqui de vez em quando, que eu estou de férias, estou colocando para vocês todo sábado e domingo e também tudo sobre cabelo, tratamentos, tudo, 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 cores, sou especialista Oba, meu pai, vamos lá, vamos dar uma olhadinha em Sevilha agora a gente está aqui num parque gente, olha, muito famoso aqui no centro da cidade então, vou mostrar aqui para vocês, olha, tem uma catedral ali no fundo, uma igreja então, a gente vai mostrar para vocês agora agora aqui, vou dar um rolé aqui, para vocês verem, olha sempre bem movimentado, o pessoal fazendo cooper, sempre aqui, o pessoal se cuida bastante não está muito frio não, está quentinho até então, flores, né, lindas, maravilhosas olha, o parque é esse aqui, olha gente é bem grande, sabe, tem uns jardins tem umas, tem umas esculturas parte de centro de cidade grande, né olha, tem umas esculturas lindas olha aqui os jardins, olha então, o pessoal cuidando aqui, que está cedo ainda é por volta de umas dez e meia para as onze da manhã não está tão cedo, mas é de manhã ainda, né tá, vamos ver comigo olha, é muito turista aqui a cidade, cidade de Sevilha, na Espanha bem turística mesmo então, vamos lá, né olha, museu de artes, está tudo do outro lado museu de artes ali, universidades tem tudo aqui nesse parque, olha chafariz vamos dar mais uma olhadinha aqui ver essas pedritas olha, lindas moe, né, amor lindas, moe olha, gente, essa água linda, né chafarizinha ali, olha ai, Jesus olha lindinho aqui, ó Viva, Laifa, Bink olha, estou falando com o Bink olha, gente, eles sempre eles alugam essas essas carruagens, olha para os turistas eles dão uma olhadinha aqui nos principais centros turísticos a gente vê muito pela rua né ali, olha 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 os patinhos estão aqui soltinhos os bichinhos amou, né, Love os terros, né olha esses azulejos, gente ali, olha o rei, ele está até me falando para mim, olha filma aqui os bancos tudinho, olha os bancos todinhos eles acho que ali é uma não sei, pode ser uma universidade, né um museu ou uma catedral gente, olha cai tudinho, olha isso aqui é é laranjeira é de laranja, laranjeira ó o pessoal nem pega está tudo no chão só faz lama a gente vê na rua também isso aqui é no parque, né olha as laranjeiras tudo eles adoram laranjeira aqui, ó tem outra aqui, ó né, árvore de laranja aí as bichinhas caem que ninguém pega laranja adoro laranja olha o coreto lá em cima, gente o coretinho esse parque aqui é bem grande aqui em Sevilha tem no outro lado da pista também da rua, no caso né então olha é um museu de arte ali não é uma é uma igreja tá é um museu de arte olha tem um coreto lá em cima olha a pessoa sobe lá em cima atrás das árvores é bem grande bem arborizado desse parque no centro de Sevilha né a pessoa vem faz piquenique conversa faz esporte corre caminha gente olha uma catedral aqui no meio do parque olha de Sevilha linda né essa torre linda 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 essa catedral aqui olha na Espanha Sevilha estão no coração nesse parque aqui né coração de Sevilha olha linda as torres né muito bonita vamos lá lindo 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 olha a torre lá assim olha virar aqui vocês verem aqui o parque a gente olha o rei está me informando aqui que às vezes eu leio sabe sobre cidade mas esse aqui é o palácio do rei aqui da Espanha é um deles com certeza né aqui lá na Holanda plaza da Espanha então aqui é o palácio né palácio do rei olha é um deles com certeza porque lá na Holanda tem vários que é do do rei olha lindo né ali olha a gente vai ver mais de perto olha gente é bem grande aqui né isso aqui passa carro no meio desse desse parque aqui olha a gente vai dar uma olhadinha aqui de perto mais de perto nesse palácio do rei né então vamos lá a todo mundo aqui a gente vai também eu pensei que era uma igreja é o palácio do rei ali ó é uma torre imensa que tem olha isto vai até aqui aí tem um monte de chafariz ali uns laguinhos aqui olha e o bink ali o bichinho só na manha aí todo mundo fotografando tem muitos chinês japonês gente aqui olha na Espanha toda né chinês, japonês asiáticos em geral olha engraçado esse olha esses azulejos né são antigos né olha é todo feito muito aqui olha essa murada esse mural aqui ó esse muro é todo feito desses azulejos aqui ó é muito comum essas cores aqui de azul aqui esse formato de moe né moe né lobe desses detaia então moe olha até lá no chão aí vai lindo 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 esse aí vai até lá no alto isso é um uma luzinha lá um abajuzinho olha que ilumina aqui a noite olha tem esse lago aqui que roda ao redor aqui o chafariz lá no fim a pracinha ali olha pessoal tem muitas carruagens né que eles fazem turismo no centro da cidade nos pontos turísticos estava dando uma olhada eles sabem tudinho eles vão informando os senhores das carruagens olha e o palácio o palácio é uma é uma é uma ele faz uma rodadinha aqui olha gente o palácio olha até aqui olha bem grande mesmo faz um arco tipo um arco olha tá lindo o céu aqui bem azul tá quentinho lindo 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 chafariz ali ó no fundo aí o pessoal fica aqui esperando a da carruagem olha o pessoal dos clientes olha gente tá bem em frente aqui olha no lago né olha as coisas aqui ó olha e entra aqui ó tá lindo né vai embora olha olha gente vamos dar uma rodadinha de novo aqui olha pra vocês verem ficar o ar estacionado aqui olha olha é o chafariz ele é bem grande mesmo olha o pessoal tira todas as fotos aqui perto do chafariz chique demais o povo estão conhecendo a Sevilha junto comigo que eu não conhecia essa parte da Espanha esse sul da Espanha né gente olha esses azulejinha aqui olha é tudo do banco é um banco isso aqui olha eles fazem tá toda a praça aqui praça de la Espanha ou lá de Sevilha olha é tudo com esses com esses azulejinha até o chão olha eles colocam aqui alguns deles né até aqui olha aqui na na escada que tem né tudo com os azulejos olha esse motivo assim azul branco aí tem ali ó amarelo igual o banco olha da praça e aí tem todo lugar aqui no chão também é o brasão aqui talvez né do rei ou da Espanha olha tem tudinho aqui olha é na escada ali ó o corrimão vamos dar uma olhadinha aqui é a roda que dá aqui ó não é não é aqui do outro lado já vê de lá de cima olha é uma praça grande mesmo praça grande olha a torre até lá embaixo ele já tá ali na frente com o bink meus amores minha galerinha olha gente isso aqui eu acho que é um banco né é um banco olha um banco foi só sentar aqui é uma praça né que eles colocaram o nome praça Vila Sebelia é tudo de feito de desses azulejos mar Mediterrâneo que é o que banha aqui a Espanha né a costa da Espanha olha o mar Mediterrâneo é um mapa é um mapa olha Tarragona esse é o mapa da Espanha olha bem antigo né naquela tempo que foi descoberto o tempo dos romanos olha tem tudinho aqui os banquinhos olha com essa esses detalhes aqui olha esse é antigo do rei né com certeza bem antiga essa essa pintura né tá tchau um banco agora dá uma olhadinha mãe né love suca fomai aí vai embora e ó vai tia mamãezinha o bing o bing ficou todo doido porque não encontrava não me via na Espanha na Espanha né ó é verdade Tarragona ai gente olha o rei o rei eu sou meia lesa mesmo isso aqui é é o mapa tá aqui amor id 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 o mapa né toda cidade tem um mapa olha isso é das cidades gente olha tá aqui terro olha tem a a história de teus essa pintura né fala isso tá em todo lugar aqui olha porque tem vários aqui olha significa que é uma cidade da Espanha tá o que eu filmei pra vocês agora olha o mar Mediterrâneo é Tarragona olha ali olha o nome Tarragona é a cidade significa que é a cidade de Tarragona entendeu e todas são assim olha aí tem o mapa embaixo no chão é da cidade e o nome da cidade terro agora ver a outra Toledo é uma cidade bem bem falada também Toledo né aqui Toledo aí tem o mapa tem uma pintura significando aí são bem antigas essas pinturas do tempo medieval ainda né que é a Espanha a Europa é o mundo antigo né que a gente chama e o mapa de Toledo olha o mapa e assim vai olha Valência tá aqui amor Valência Valência adoro esse nome Valência acho que é forte Valência né olha pintura de Valência e a o mapa da cidade de Valência e assim vai ó assim vai tudinho aqui vai embora ali ó vai lá até lá no fundo curioso né assim a gente conhece a a a a a história né um pouco da história da Espanha ó sim também tem a tem a é o mapa né Love é o mapa né Love olha gente olha o mesmo brasão da cidade cada cidade tem um brasão né tipo uma bandeira um brasão né esse aqui é de terro aqui aí tem lá no tem lá no no é tem lá no 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 forro tem o brasão também é o mesmo brasão no forro e assim vai olha ele é detalhista gente olha é mais detalhista que eu Sória a cidade de Sória e aí vamos passando aí olha vamos passando e do outro lado também tem olha olha tipo assim um museu né tá bom né amor olha lindo Cadiz Málaga essa é uma das cidades né são bem ricas aqui da da Espanha Málaga Cadiz também Sevilha Brasão gente isso aqui é um museu olha olha aqui a gente tá lá fora né que eu mostrei pra vocês agora tá a gente tá aqui olha nessa entrada é um museu não sei se vocês podem entrar com o link né mas é grátis tá no centro aqui Sevilha na Espanha olha ele tá fotografando ali gente olha Madri aqui olha aqui é a capital né da Espanha aqui olha o mapa de Madri e aqui claro representando Madri aqui ó Madrid esses olha o brasão lá em cima tem o o brasão também Madrid Leão também a gente já esteve em Leão gente algumas capitais aqui algumas cidades da Espanha a gente já teve é Leão foi uma delas olha estão ali só no flamenco ai meu pai lindo né vou dar lá vou dar um zoom aqui gente olha lindo 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 mais uma pontezinha que passa pro outro lado olha aqui é o restante do palácio né lindo 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 olha na Espanha faz essa rodadinha ali olha né olha 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 ai é uma dança ali gente olha uma dança é o flamenco né aqui da Espanha a cultura espanhola flamenco vamos lá vamos lá ver tá lindo né tá pateado contagia gente olha eles também fazem aqui nesse lago que passa né tipo um laguinho que eles fizeram aqui olha uma piscinona grande eles alugam também esses barquinhos olha eles vão dando uma rodadinha ali olha tem muita gente que aluga e a pessoa mesmo vai vai navegando olha vai fazendo uma rodada aqui legal olha o pessoal dá um show ali do flamengo né é aí um pouco mais do palácio vamos que vamos gente olha essa igreja é linda é uma catedral aqui de Sevilha bem grande tá e bem famosa também olha aqui olha todo esse complexo aqui é da catedral olha aqui também olha muito turista aqui né eles querem entrar na catedral tem que formar fila aqui olha é biraia né love for catedral e a na binacoma olha olha isso é uma muralha tipo um museu acho que esse lado aqui né e ali é a catedral olha muito turista aqui ó uma pracinha né que tem aqui na praça verdade e o pessoal aqui tudo na fila pra entrar no museu olha minha catedral é grande mesmo bem grandona moe né love ah como já olha olha se ela for alto né parqueira aí ó vocês viram o cavalinho olha ele vai pra trás olha junto com a com a com a carruagem pra pra estacionar olha isso é uma muralha né love o catedral pra entrar nessa muralha no museu mesquinho é um forte né olha isso é um forte mas a a fila tá ali imensa gente olha aqui é a praça né linda 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 bem no centro de Sevelha na Espanha gente olha mais uma praça que eu mostro aqui pra vocês e essa é a catedral que a gente vai entrar daqui a pouco ali vamos rezar vamos orar vamos agradecer né por nossa vida por nossa estar com saúde vamos aqui dar uma virada Sevilha gente bem no centro olha cidade cidade bem movimentada que dá dó vamos que vamos galera gente olha esse monumento aqui em Sevilha é bem grande né é feito de madeira eu pensei que era de aço mas não é não olha vai embora pra ali olha a gente encontrou aqui lindo né bem diferentão olha gente aqui olha aqui está praticamente debaixo dele está debaixo dele mesmo desse monumento olha que ele vai olha gente está aqui embaixo olha todo feito de madeira Septas de Sevilha é o nome desse monumento aqui tá o nome é Septas de Sevilha tem até elevador ali olha olha escada rolante né olha o nome da cidade lá em cima né olha isso aqui é uma pracinha nós estamos aqui olha só flores pra vocês meus amores no especial a nossa vida vermelhas as brancas as florezinhas lindas maravilhosas vamos dar uma rodada aqui praça de Sevilha a praça maior o nome daqui da praça lindo 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 olha arquitetura de Sevilha os prédios né vamos que vão igreja ali tem muitas igrejas aqui no centro de Adaquerca olha três tem duas igrejas trequerca e o monumento o monumento moderno no meio o Eri tá falando é verdade meus amores a gente tá aqui olha do lado da igreja gente essa igreja essa catedral ela é a maior aqui da Europa tá só que não deu pra gente entrar porque o bink tinha que pagar também e tava uma fila imensa e não entra com cachorrinho ó bichinho aí a gente não foi mesmo porque a fila tava imensa não foi por causa do bink não a fila tava imensa pra pagar e pra e pra entrar duas filas aí não deu linda 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 né a gente tá atrás dela tá gente vocês viram no começo do vlog a frente né ela é muito grande pega um quarteirão imenso aqui de Sevilha na Espanha é a maior da Europa essa igreja vamos dar uma olhadinha aqui olha muitos cafés aqui no centro de Sevilha que lindo né